O que acontece aqui? Batalha da linear O, O, O É isso, minha família, muito obrigado Grafite do O.P. começa? É isso? Não, tô decidindo Combinado, independente, tá ligado? Quando você precisa ir pra cá, nossa obrigação é a violência, a falta e máxima vibe, tá ligado? Obvendo os textosいうこと de saúde da toa, ninguém veio pra ser do peso na terra A mão pro alto torna o parque mais leve, tá dando um plot rápido Tomassi está ligado pro par Fora sim,-se amigoelho de que nem é tudo meu seu nome? Ainoa ele vai parar do lá prabe expviu amando Ei! E aí E aí E aí E aí Eu vou colocar energia no lugar correto Você sabe que você é um homensinho torto mas morre pois é o papel reto Eu tô pra vontade, pra verdade e a versatilidade De conseguir uma minha luz por toda a rua da cidade Então para de adivinhar as rimas Você sabe que acabo com a vida Você sabe que senta por baixo Eu enterro e jogo a terra por cima Desse jeito, com respeito Você sabe que eu vou te matar Então vem lá, vou rimar com tudo que você sabe Senão você não vai passar Aí mano, sem maldade, por que seu parceiro completa a rima? Só que você tá falando de um girassol Ele vem no ouvido e fala vagina Eu acho que tá faltando a sincronicidade A ordem dos fatores não altera o rei da cidade Ai que lindo, cê apanha Mas cê sabe que eu tô no labirinto Nem preciso te deixar confuso, o TG não ataca Fico lindo, eu não presto atenção, idiota É por isso que você capota Ai, capota aí, jacota Completo e faço minha rima Porque meu maná levada é da breca Você falou que você capota Velha clichê de capota, mas não breca Sabe por que que eu falo no ouvido? Agora mano, eu sigo minha meta Ele é ideologia, eu solto a putaria Porque o Ying Yang vai nos esquiva preta É, coisas que se completam Só que não tem o convívio Né, porque são os postos que se atraem Também não é garantido que vai ter equilíbrio Capota mais no breca É o que você fala, eu posso lembrar Bonifé tipo Ayrton Cê não seja em pista molhada É muito mais fácil de derrapar Muito mais fácil de derrapar E é por isso, mano, que eu tô na linha Eu me sinto Ayrton Cê na cena tá no nome Ou seja, ela já é minha Tá ligado? Que eu não sei pra onde você vai Mano, a justiça é cega Pra combinar com teu pai Cê quer falar que você é da cena Mas cê é maldade, eu sou sujeito homem Fazer o quê? Se Ayrton não pôs a cena no meu nome Eu cresci bastardo Por isso que eu roubei a cena pra mim Realmente o meu pai é cego E mesmo assim não enxerga seu bimbo Só que a curva do S é fácil, meu mano Por isso tem que me engolir Você capota mesmo É na vírgula do G que é de guri Por isso que eu tô te batendo Você tá bem-vindo ao meu ministério Já que o Barreto começou a brincar E nós se completa É hora do guri falar sério É hora de falar sério Mas desencajou nesse beat Cê falou da vírgula do G Não é de guri A vírgula do G é de grafite Tá bom? É o que vai acontecendo Sem maldade esse que é o improviso Vou te corrigir Barreto A justiça não é cega A justiça tem seus favoritos O que vai acontecendo? Vamos providão O balbo está tão bom Que é difícil Era difícil Foi na cabata, tá ligado? Foco na votação Olha o foco Queremos ouvir muito barulho Para quem gostou das umas da dupla do Barreto Certo, e façam muito barulho Pra quem você dá de uma da dupla do Dom Brilê Mãozinha, mãozinha, mãozinha Uma mão insegura para Barreto e Guri, por favor, meus irmãos Uma mão insegura, uma mão insegura Vamos lá, de primeira instância visual, tá? Para Barreto e para Guri, certo? Ou melhor, quem não tá ouvindo aí, ó Botazão para Barreto e Guri, mano Ajuda a nós, olha a conversa Podem abaixar Eu capturei, dessa vez eu capturei Vamos lá agora Uma mão insegura para o Grafite e o Dopré, minha família Grafite e Dopré Aí, Grafite e Dopré Não, Grafite e Dopré, 1 a 0 Certo, meus irmãos? Certo, todo visual? Certo? Eu não vi a mão, mas aí eu acredito Aí, pode acreditar, meus irmãos Pode acreditar Joga no 4, limita o João Todos vocês Gente, é seu, meu irmão Joga no 4, com a família lá Sem maldade minhas ideias perta Por isso que pra mim você é um pateta Veio de rosa, rime, é horrorosa e eureca Pra te provar que eu não tava na frente dos pepa Nego, parece a Peppa Pig Aí, Guri, você encaixa no beat? Vai tá tranquilo, sabe que as ideia é lerda? Pero lá pro porco Pra ver eles achar que vem soltando na merda Só pro torto não tá vivo, você tá morto Agora eu te falo, mano Que seu crânio já tá absorto Por isso mesmo que hoje eu tô solto Você tá falando de Peppa Pig Com o espírito de porco O seu, que vai virar torresmo Rimo a esmo pra mim mesmo Por isso que agora eu tô aqui nessa pista Você falou de vários personagens rosas Sou a Penelope Charmosa e ele o Dick Vigarista Penelope Charmosa e Dick Vigarista Você taca a dupla errada Porque o Dick nunca vai ganhar corrida Tá vendo qual minha rima é louco O mal do Dick que até hoje Fica esperando o mantra e fazer alguma coisa O Dick não ganhou corrida Mas a batalha é um útero Minha rima traz vida Essa é a parada, tá entendendo? E eu tô na rima Aviso o LH que o Brasileiro tá quebrado E com o Mano Marmin Mano, sem maldade sabe que isso é burro Não fecho com o LH, nego Eu nasci chucro E é por isso que agora você é um canalha Você é um mantra e mais não ganha medalha Tem medalha, tem medalha Medalha, 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 seu canalha Eu sou o guri, eu ganho batalha, batalha, batalha Com o LH, com a marinha Com a medalha, 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 medalha É folhinha, folhinha, folhinha Aham, eê, eê Que, que mais de 3, 2, 1 Folhinha, folhinha, folhinha O que tá falando nessa trajetória Aproveita que tá na presença do grafite Dessa folhinha que eu escrevo uma nova história É o que vai acontecendo, irmão Esse é o proviso, ou seja Traz as suas folhinhas que pra ela eu dou um novo sentido O cara tem folhinha pra caralho Então pra você trazer novos sentidos Pras folhas você vai ter um trabalho Aê, sem maldade Eu rimo alto Respeita, vocês tão rimando com o melhor de São Paulo É isso, segura de novo Terceiro 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 Altamente computado Terceiro na casa Aê, tira aí Fica em que é terceiro Altamente muito louco Grita Saga Mas é o seguinte O DJ falou aqui agora Que só vai soltar o beat Se geral tiver com o mão pro alto Geral mesmo, mano O DJ é chato com o vibe O Maraca também O William é chato com o vibe também Vai levantar a mão que eu sei Todos vocês, meus irmão Muito obrigado DJ É tudo no seu nome É tudo no seu nome Agora sim, família Vai começar a triga agora Aê Solta Vem assim, ó Três, dois, três, quatro Qual cara de pau Vim com essa cara de pau Vou falar na vez Tudo ou pré Aê Agora o guri vai se fuder Pera aí Dá o microfone pra ti Ela vai rimar melhor que você Você sabe bem Eu sou soldado de trincheira A tia rima mais do que eu e você e toda sua carreira Por isso que agora, camarada Pelo menos ela tá mandando vibe na batalha interessada Mas sem maldade, sabe que a rima é boa Ela fazendo tudo melhor que eu Sabe que me lembra a minha coroa Ela é o sinônimo da perfeição E ela me explicou que eu não preciso conquistar, ter pressa não Sua mãe fez tudo certo na vida Menos puxar o gatilho O único erro que cometeu foi no momento de criar seu filho Por isso, meu mano Que eu sou um bom ouvinte Antes ela tomasse a pílula azul do Matrix do que a tomasse do dia seguinte Mas vamos ser sincero Ela não errou em me criar Ela fez o papel que ela precisava fazer Aí ela foi pra rua e começou a trabalhar E aí ela criou um monstro que conhece o doutor Monstro que conhece o doutor Por isso que eu vou além Mundo em sete monstrinhos Nós somos monstros também Essa que é a diferença Corta as asas Hoje eu viro o seu pai dando a educação que você não teve em casa Não é verdade, mas sabe que o seu momento É o sete monstrinhos Conto um, dois, três, tem argumento Então peraí, que eu tenho talento Nem se ele girar a cabeça Vai ter o meu conhecimento Eu não giro minha cabeça, mano Esse é o recomeço Eu bato na sua cara Eu viro do avesso Por isso que agora Você perdeu pro guri Eu tô girando a cabeça E você não vai virar MC Isso foi peivado Então melhor que isso Foi muito barulho O PS e Londres Vamos lá então É um momento decisivo Tá com você Não grita pra outro Então querendo ouvir muito barulho Pra quem gostou das ibas do Dobre Então façam muito barulho Pra quem gostou das ibas do Guri E aí família O RIM e BARRETO é o segundo finalista dessa noite Tchau 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 Tchau